E aí galerinha do meu canal, beleza? Voltamos com mais um vídeo de Ark Survival Evolve E hoje galerinha eu vim com esse manote core aqui, esse bicho aqui ó Até que ele não é muito feio cara, esse bicho, olha o tamanho dele cara, olha o tamanho desse bicho aqui Esse manote core aqui, hoje ele vai sair para caçar cara, é isso mesmo E pelo que eu percebo, aqui tá cheio já de bicho velho, de predadores cara, é isso mesmo Esse manote core aqui, ele vai ter que se virar cara, é isso aí, ele vai ter que se virar sozinho Ih velho, olha aqui, até titonoboa tem ali cara, olha lá, tem duas titonoboa aqui velho aí ó Ih cara, eu vou deixar eles quietos aí, eu vou sair só para caçar comida cara, não vou brigar com esses predadores não Vamos dar uma olhada aqui direito aqui, vamos olhar aqui bem direitinho aqui para ver o que pode acontecer aqui depois, é isso aí E vamos ver aqui no meio desses predadores aqui, se eu não encontro nenhuma carcaça cara, para mim se alimentar É isso mesmo, vamos ver se a gente encontra alguma carcaça aqui, para não ter trabalho de ficar caçando e matando esses bichos aqui Então vamos seguir em frente aqui, vamos lá na frente ver o que a gente pode encontrar Então galerinha, logo no início do jogo aí, eu vou pedir para vocês deixar uns 60 likes aí, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? É isso aí, então vamos dar início aqui Vamos sair para caçar comida cara, é isso mesmo Vamos sair para caçar comida aqui Ih velho, olha o tamanho desse bicho aqui Vixe cara, não, 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 vou sair daqui, vou sair daqui Tem um trek aqui debaixo da árvore aqui também cara Tem um trek aqui debaixo da árvore, vixe, eu vou dar o fora daqui Aqui tem muitos bichos cara, aqui está muito perigoso Eu preciso de ir para um lugar mais tranquilo cara, então eu vou dar o fora daqui o mais rápido possível E eu vou ver se eu encontro alguma carcaça cá, é isso aí Então tem que sair aqui para procurar comida cara, é isso aí, vamos lá, vamos sair daqui Vamos sair daqui Opa velho, o que foi isso cara, o que foi isso? Não, não, não foi nada não, então vamos seguir aqui Isso aqui é o que? Isso aqui está parecendo o que velho? Ih cara, eu não sei se eu atravesso aqui Olha para aqui Está cheio de bicho aqui dentro da água também cara, está cheio de bicho aqui, olha para lá Ih velho, está muito perigoso Não, 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 eu acho que eu vou dar a minha volta também Eu vou voltar para lá, para onde eu estava lá, vou ficar no meio daqueles outros bichos lá Vou ficar no meio daqueles outros predadores, quem sabe que lá eles não ficam brigando com os outros E eu consigo encontrar comida Tem um Parasauro Lopes aqui, eu vou tacar logo ele aqui, toma aqui o seu Toma aqui o seu, vamos lá, vamos chegar de um dele Consegui, consegui Eu consegui derrotar esse Parasauro Lopes, agora eu vou fazer o que? Eu vou comer essa carcaça aqui logo dele aqui Vamos lá, vamos comer essa carcaça Cadê, cadê? Vamos ver o que aconteceu aqui Não, não comi não, não comi não Eu não comi aquela carcaça não Então vamos dar o fora daqui Vamos sair daqui logo Cadê? Vamos sair daqui, vamos sair daqui É isso aí, vamos sair daqui Vamos lá, vamos lá, vamos seguir em frente Ih, cara, não estou enxergando nada aqui agora, velho Não estou enxergando nada aqui agora O que aconteceu? Não, 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 vamos voltar, vamos voltar pra cá Aí, vamos sair daqui, vamos sair daqui Vamos sair daqui, que aqui está muito escuro, cara Não estou enxergando nada ali E eu estou percebendo aqui que já tem um track aqui na frente Já tem um track, cara, aqui, ó Um não, tem vários Tem dois aqui, ó Será que eu consigo derrotar esse track? Será que eu consigo derrotar ele? Toma aqui o seu Opa, toma aqui, toma aqui Toma aqui o seu Será que eu consigo derrotar ele? Tomara que o outro não vem pra cima de mim também Opa, consegui derrotar um Aí vem o outro, aí vem o outro Não, 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 sai daqui, sai daqui Sai daqui, seu track, sai daqui Eu não quero brigar com você, não Opa, mas eu já consegui derrotar ele Eu consegui derrotar dois track aqui Ele estava... Não, quer dizer, eu fui atacar um O outro veio pra cima de mim Ih, tem outro bichão aqui, cara, ó Vamos dar o fora daqui, vamos dar o fora daqui Cadê o track? Cadê o strike? Ó o strike aqui, ó o strike aqui Eles aqui O que aconteceu? Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui o que está acontecendo com esse track aqui Com essa carcaça Vamos deixar essa carcaça aí Vamos dar o fora daqui logo Vamos dar o fora daqui É isso aí, então vamos seguir em frente Vamos seguir em frente Vamos deixar esses bichos aí E deixar aquela carcaça lá também, ó Tem duas carcaças ali do strike ali Deixa lá Que eu não vou comer agora Eu não estou com fome Então eu vou dar o fora daqui agora É isso aí, eu vou dar o fora Vou sair daqui Vou procurar mais... Mais o que? Mais bichos aqui Agora eu consegui derrotar eles, cara É isso aí Mas tem um grandão ali, velho Eu não vou mexer nesse daqui não Porque esse daqui é muito grande, cara Olha o tamanho dele, velho Será que eu consigo derrotar ele? Rapaz Eu não vou derrotar ele não Será que... Não, não Vou deixar ele quieto aí E aí, galerinha Vocês acham o que? Vão deixando nos comentários aí Se eu consigo derrotar aquele... Eu acho que é o Brotossauro ali, parece Pelo tamanho dele É um Brotossauro mesmo Vai deixando nos comentários aí Para ver se eu consigo derrotar ele Não O que vocês acham? Se eu vou atacar ele Se eu não vou Se eu consigo derrotar ele Ou se ele consegue me derrotar Vai deixando nos comentários aí, beleza? Então, eu acho melhor Eu seguir em frente Mas se eu mudar de ideia Depois eu volto cá E vou ver se eu consigo derrotar ele É isso mesmo Mas, por enquanto Eu acho melhor Eu deixar ele no lugar dele lá quieto E seguir em frente É isso aí Porque tem vários bichos aqui na frente, cara Possa ser que eu consigo derrotar Algum desses bichos aqui Que tá aqui na frente Mas... Mas eu não vou mexer com ele também nenhum não Não vou mexer com nenhum desses aqui também não Vou deixar ele no lugar deles aí E vou seguir em frente É isso mesmo Opa É o que vocês querem? Ixi, tá vindo pra cima de mim aqui, cara Não, não Não vem pra cima de mim não, velho Não, não Fica aí, velho Pelo que eu percebo Aqui tá cheio de bicho, cara Tá cheio de bicho aqui Tem vários predadores aqui, cara E amanheceu, cara Amanheceu É isso mesmo Amanheceu E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou ver esses predadores Aonde eles estão, cara É isso mesmo Eu vou ver esses predadores Aonde eles estão E vou sair para capturar eles É isso aí Eu vou sair para capturar esses predadores aqui E tomara que eu consiga, cara Tomara que eu consiga mesmo É isso mesmo Então Vamos ver o que vai acontecer com eles Se eles vão me derrotar Ou se eu vou conseguir derrotar aqui Ou eu aqui Ou eu aqui É isso aí Então Vamos ficar aqui um pouquinho aqui Tranquilo, sossegado Porque aqui Eu bater nessas asas aqui Eles não vão chegar perto de mim Não é isso mesmo? Então vamos ficar desse jeito Que eu estou aqui um pouquinho aqui Só assim eu espanto eles E eles não vêm para cima de mim E eu acho que Eu acho que nem eles Vai encostar junto de mim aqui Agora desse jeito aqui Que eu estou aqui Não encoste junto de mim não, cara Desse jeito aqui Não vai encostar junto de mim não Olha como eu estou Eu estou no alto, cara Eu estou batendo nessas asas aqui Aí eu estou espantando eles É isso mesmo Eu estou espantando eles aqui E Tomara que ele não Nenhum deles encoste junto de mim, velho Do jeito que eu estou aqui Tomara que não seja bom Eles encostarem junto de mim mesmo É isso mesmo Tomara que eles não encostarem junto de mim Vamos ver se ele vai encostar junto de mim aqui agora Vamos ver Eu desci Esse cara tudo parado, cara Olha o tanto que tem aqui, ó Não, não acredito Se eu não me engano Já tem uma carcaça ali na frente Ali, cara Já tem uma carcaça ali na frente Eu vou lá ver Que carcaça é a... Ah, não É? Não é não Estão tudo parados Eu pensei que era uma carcaça Mas não é não Eu pensei que era comida, cara Eles estão aqui ainda Estão tudo parados Cara, olha eles aqui, ó E tem cada um enorme Cara, olha o tanto ali na frente, velho Olha pra lá que matar Olha pra esse aqui que matar, cara Não acredito Não acredito, velho Eles estão tudo aqui, velho Vamos ver se ele vai se movimentar Vamos ver Ixi Eles já estão tudo se movimentando Olha aí, ó Esse bicho aqui Será que eu consigo derrotar ele? Eu vou atacar ele aqui Pra ver se eu consigo Agora tomara que não venha nenhum Pra cima de mim, cara Tomara que não venha nenhum Pra cima de mim Ixi Esse daqui já está querendo brigar comigo aqui Opa Opa Olha o copinho com ele Olha pra cá Opa De novo, de novo Vamos lá, vamos lá Vamos lá que a gente consegue Vamos lá, vamos lá Vamos lá que a gente consegue derrotar ele Vamos lá, vamos lá A gente está mais forte do que ele Opa Tem dois Tem dois aqui Não, vamos dar uma foda aqui Vamos dar uma foda aqui Tinha dois Tinha dois me atacando aqui, cara Tinha dois em cima de mim, velho Não, não acredito Tomara que eles não venham pra cima de mim Ih, tá vindo aqui todos os dois Ih, já estão brigando ali agora Eles já estão brigando aqui, cara Eu vou atacar eles daqui Tamo aqui, eu sei Tamo aqui, eu sei Tamo aqui, tamo aqui Consegui Opa, consegui derrotar um Tamo aqui, tamo aqui, eu sei Olha o que eu estou fazendo com eles Olha o que eu estou fazendo com eles, cara Olha pra aqui É muito maneiro É o que eu estou fazendo com eles Tamo aqui, eu sei Tamo aqui, eu sei Tamo aqui, tamo aqui Tamo aqui, eu sei Será que eu vou conseguir derrotar ele? Não, não, não Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Eu não quero ele derrotar, não Ih, tem uma titanoboa aqui também, cara Aqui, ó Será que eu consigo derrotar? Tamo aqui, eu sei Tamo aqui Será que eu consigo derrotar essa titanoboa? Tamo aqui, eu sei Ah, não, não vou desistir, não Toma aqui o seu, toma aqui o seu Toma aqui, toma aqui, toma aqui Consegui, consegui derrotar Deixa eu ver se eu consegui derrotar aquela titã não boa Opa, consegui Tem outro aqui, tem outro aqui Ele tá indo embora Não, não, vamos atrás dele, vamos atrás dele Não deixa ele escapar, não Toma aqui o seu Vai, vai, vamos atrás dele, vamos atrás dele Não, não deixa ele escapar, não Vamos atrás dele Cadê ele? Ele tá indo embora Ele tá correndo, ele tá correndo Toma aqui o seu Vou derrotar Eu vou derrotar você, toma aqui Toma aqui Opa Consegui, eu consegui Eu consegui derrotar Eu consegui, velho É isso mesmo, olha aí, ó Eu consegui derrotar ele Eu consegui derrotar vários aqui já, velho É isso aí, cadê as outras carcaças? Olha ali, ó Tem uma carcaça de titanoboa aqui, ó Aqui a carcaça de titanoboa Ih, cadê aquele outro bicho que eu derrotei? Olha ele aqui, ó Tem vários bichos aqui, velho Tem vários bichos aqui ainda, cara É isso mesmo, tem vários bichos Vamos lá, vamos seguir aqui Vamos seguir nessa direção Vamos seguir Ah, sim, eu entendi agora, cara A minha comida aqui, essa aqui, ó Eu tenho que colher Eu tava pensando que era aquelas carcaças lá Mas eu acho que não é não, velho Aqui, eu vou ter que colher pra mim se alimentar É isso mesmo Eu tava pensando que era aquela carcaça aqui, ó Eu se alimentava com essas carcaças, mas não é não Eu não sou carnívoro não, cara É isso mesmo Eu sou herbívoro Então vamos ver o que é aqui, ó Você come essas carcaças, carcaças o quê? Essas plantas aqui na realidade Eu tava pensando que eu comi a carcaça, cara Mas depois que eu vim perceber, né? Não Então vamos colher aqui essas plantas aqui Vamos ficar bem, bastante Reforçado aqui Vamos comer bastante Pra gente aguentar lutar com esses outros bichos aqui, cara É isso mesmo Vamos lá Ele tá vindo aqui na minha direção aqui Tá vindo na minha direção aqui Cadê? Cadê ele? Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Não, não, não Não vai me atacar não, cara Vai pra lá, vai pra lá Ele tá me atacando, ele tá me atacando, cara Ele tá me atacando aqui Será que eu vou conseguir derrotar ele? Ixi, ele tá vindo pra cima de mim, cara Opa Ele foi embora Ele tá indo embora Cara, eu vou seguir, eu vou seguir Ele tá indo embora Ele tá correndo Ele tá indo Ele tá todo ferido aqui, ó Eu tô vindo aqui Eu tô seguindo ele E tô percebendo que ele tá todo ferido aqui, cara E ele quer lutar ainda Tamo aqui o seu Tamo aqui o seu Tamo aqui o seu Opa Olha o que eu fiz com ele, velho É muito maneiro, cara Deixa ele aí Deixa essa carcaça aí pros outros prazeros comer E vamos seguir em frente É isso aí Vamos seguir em frente Vamos ver o que é aqui Vai encontrar na frente Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Olha essa carcaça aqui, cara Olha essa carcaça Aqui tem muita carne pros outros bichos comer Pros outros fregadores Porque eu não posso comer carcaça não Então vamos fazer o que Vamos mudar o fora daqui Enquanto é tempo Vamos deixar esses bichos aí E vamos ver o que vai acontecer Lá na frente Ih, velho Tem vários bichos aqui ainda, cara Tem vários bichos É isso mesmo aqui, ó Eu tô percebendo que tem vários bichos aqui ainda, cara Não, não tô acreditando Mas eu não vou mexer com esses bichos aqui, não Esses daqui são grandão, cara Será que eu consigo derrotar esse? Será que eu consigo? Não, não, não Vamos deixar ele quieto aí Vamos deixar ele quieto E vamos seguir em frente É isso aí Vamos seguir em frente Cadê? Tem mais predadores aqui Tem mais bichos aqui, cara Olha lá, ó Tem um para-saldo Lopes aqui Ih, ele parece que já tá ferido Dá pra ir Ih, ele parece que já tá ferido Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu derrotei ele, cara Olha ele ali, ó Olha a carcaça dele ali Não, não, não Vou sair daqui Vou deixar essa carcaça E ir pros outros bichos comer, cara Pros outros predadores comer É isso mesmo Então vamos seguir em frente Vamos seguir agora Na qual direção? Vamos Nessa direção aqui? Não Vamos voltar pra cá Vamos voltar nessa outra direção Mesmo aqui que a gente tá indo É isso mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos seguir em frente Vamos seguir em frente Vamos nessa direção aqui Opa, vamos lá Cadê os outros bichos? Tem vários bichos ali na frente Ali, cara Tem vários bichos mesmo ali, ó Mas eu vou deixar aqueles bichos lá Eu não vou mexer com eles, não Eu não vou querer lutar com eles, não Então, galerinha O vídeo é esse aí Espero que vocês gostem Vamos deixar aí os comentários Vamos se inscrever no canal Vamos ativar o sininho de notificações E ajudar a bater a meta de mil inscritos, galerinha Beleza? Então, fui Até os próximos vídeos